Música Você sabia que o lixo da sua casa pode ser transformado em arte? O Diversidade foi conversar com o artesão Guilherme Torres, um verdadeiro exemplo de criatividade, que nos mostra um pouco do seu trabalho utilizando material reciclado. Confira! Garrafas PET, aerosol, papelão e outros elementos que jogamos diariamente no lixo ganham utilidade nas mãos de Guilherme Torres. Ele procura reaproveitar materiais que após o uso serviriam apenas para poluir o meio ambiente e usando sua criatividade ganham nova forma, se tornando uma peça de decoração, um puff, uma luminária, entre outras coisas. O material utilizado por Guilherme é adquirido através de uma cooperativa de catadores, a Cata Mais. Eu estou agora na Cata Mais, que é a cooperativa dos catadores de Campina Grande, e então eles saem para catar. Quando eles vêm para cá, eu faço a catação da catação, entendeu? Então eu pego o material que sobra, porque eles separam o que eles vendem, a sobra eu uso para fazer esse trabalho que eu faço, que é cortar o plástico, algumas coisas já vêm praticamente prontas, que eu só monto, entendeu? Eu vejo um pouco assim, você dá uma sobrevida às coisas, porque de uma forma ou de outra vão acabar mesmo sendo reciclados lá para frente, mas pelo menos tem uma sobrevida. O que iria para a natureza e poluir a natureza, eu tento utilizar, sabe? Fazer alguma coisa com ele. A única coisa que eu não trabalho muito é vidro, que eu não tenho essa tecnologia. Guilherme também nos fala do prazer em produzir ar, que é através de material reciclável, e que é gratificante o reconhecimento por parte de algumas pessoas. Eu corto plástico há uns 15 anos, mais ou menos. Uns 15 anos que eu corto plástico. Mas antes eu era fotógrafo, né? Então a coisa acompanhava um pouco entre a fotografia e esse tipo de trabalho. Mas agora eu me encarei mesmo e falei, não, o que eu quero, eu quero cortar plástico. A gente que faz arte, ou gosta de trabalhar com arte, a melhor coisa disso é o reconhecimento. É quando uma pessoa olha e fala, entendeu? É isso, é o que te dá, é o que te incentiva. Esse é o grande valor do artista, é isso. Não é nada com relação ao ego, mas dá uma polidinha assim e é bom. A Cata Mais, cooperativa de trabalhadores de material reciclado, conta com o apoio de algumas empresas, que fazem uma coleta seletiva dos resíduos sólidos, ajudando assim o trabalho dos catadores. Conversamos um pouco com José Vanderlei dos Santos, presidente da Cata Mais, sobre a cooperativa. Quase um ano estamos fazendo a coleta seletiva aqui no município de Capina Grande, contando com o pessoal que nos ajuda, que ele dê o material pessoal nas comunidades, dos bairros que diga, para ver se eles podem também trabalhar esse trabalho com a gente também, que é pegando seu material, em casa guardando, para a gente fazer essa coleta seletiva. E também com o pessoal também, que é o pessoal das empresas, o público, o privado, se puder nos ajudar também, o dono material também é muito bom. Quer dizer, já tem empresa que está doando material para a gente, tem agora o colégio também, Alfredo Dantas, que está também com essa parceria com a gente, de nos entregar o nosso material. Nós nos residimos aqui na rua Meda Barreto, 210A, aqui perto do IPA Bom Preço, de frente a um posto de gasolina. O pessoal que tiver interesse em doar o material para a gente, só vem até aqui e nos doar. Então, telefonar para o meu telefone, que é 888-83538, e nós damos um jeito para pegar o material. Depois do intervalo, tem uma entrevista com Eulampio Duarte, curador do meio ambiente, sobre a polêmica em torno das fogueiras de São João. A gente volta num instante. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.